Tô vivendo no auge Mano, eu nem gosto de grife, mas pra incomodar hoje eu vou de Versace Se duro ela já me queria, imagina seu passo, barulho é natal Tô trocando de kit, trocando de beat, igual troco de nave Eu vou de Ducati, mó lua, mas de uma maluca, nós busca de out De sapão eu só vou pro recolhe, eu passo no gore e levo a metade Outra parte mocada no cofre, sempre ligeiro pra quem tá na maldade Tô de tênis de mil, ela já me viu, pousou que eu tomou a chave Quem riu na minha ida vai chorar na volta porque hoje nós tá no auge Olhei ela nos olhos e vi que na cara de santa a maldade se esconde Me viu no jet, bonito e cheiroso e perguntou depois daqui cê vem pra onde Eu vou pra onde cê quiser, mas não fazer nada que cê não queira Ela já disse que me quer, pra nós todo dia é sexta-feira Eu tô cobiçado, os progressos na barra, essa parte chata não arruma nada Passei lixo, com foguete danado, fazia um quilo No pingente de prata, tênis, bermuda, camisa e boné A porcelana é a imã de mulher, deixa pensar Deixa falar que o que o bico pensa no mundo que nós é Então marcha que marcha nos canhão, vida longa pra todos, bom vilão Que toca as caminhadas, foguetão, e de bracha que engata os rabetão Se a quebrada tá até noite, tá firmão Vinte gramas de fome no cordão Sem limite nas partes, nos cartão E não deixe faltar disposição Que eu vou na luta, então parasita Vê se disposa das caminhadas E na garupa tem a patricinha Que antes dizia que não montava Vê que esse mundo não girou É que agora tá fácil pra te ter na mão Igual aquele robô Eu sonhei tanto e fui na realização Então calma a vida, ó nós de novo hein Jacaré no peito, mordendo um cordão de ouro hein E a tal lanterna verde, diluindo água de coco Que eu vejo elas passando, me estiga pra ficar louco hein Mas não nasce bobo não, ela quer mamar eu sei Se o homem senta pra ladrão Já provou que foge bem Eu não nasce bobo não, ela quer mamar eu sei Se o homem senta pra ladrão Já provou que foge bem Tô vivendo no auge Mano eu nem gosto de grife Mas pra incomodar hoje eu vou de Versace Se dura ela já me queria Imagina se eu passo barulho a natal Tô trocando de kit, trocando de beat Igual troco de nave Eu vou de Ducati, mó lua Mas Dilma maluca, nóis busca de Audi De sapão eu só vou pro recolhe Eu passo no corre e elevo a metade Outra parte mocada no cofre Sempre ligeiro pra quem tá na maldade Tô de tênis de mil, ela já me viu Consou que eu tomo a chave Quem riu na minha ida vai chorar na volta Porque hoje nóis tá no Audi Tchau Tchau